Os distúrbios alimentares e a ditadura da magreza são assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo a psicóloga e terapeuta do AMAB, que é Atendimento Multidisciplinar em Anorexia e Bulimia, a Ieda Dorfman, e também a estudante e ex-paciente Bruna Cazelani. A Bruna falou um pouco, contou um pouco da experiência dela, falou da família. Eu só quero começar esse bloco perguntando para a doutora Ieda, como é que a família, como é que ela pode notar que simplesmente a menina, no caso, que esse é o maior número, não está tendo um cuidado só com o corpo, que é uma coisa excessiva. Isso. Então, o que a gente sempre orienta quando a gente tem oportunidade de trazer as informações é assim, Tem uma filha que sempre vai nas festas, gosta de ir na festa, não fica isolada, ela participa na hora das refeições, ela tem um humor razoável. Quando tu começa a notar assim, tem uma festa, eu não vou porque eu não estou muito afim. Ela começa a se recolher da parte social e começa a ficar isolada. Outras situações que aparecem. Nunca cozinharam, nunca fizeram nenhuma comida, começam a fazer pequenos alimentos para oferecer à família. Só que elas oferecem, mas não comem, né Bruna? A Bruna disse que foi especialista em bolos, estava me contando ontem. Ela fazia, ela fazia. Fazia muito bolo. Bolo de chocolate, de coco. Só que dessa vez eu como agora. Então, por que a família não prestava muita atenção? Porque normalmente quem vai e faz, experimenta, come, então não prestava muita atenção. Como ela cortava e oferecia, as pessoas achavam, deve ter provado também. Então, é uma maneira de disfarçar aquilo que está começando a ficar sério, que é o isolamento. Começar a fazer algo que, até com comida, que é o que eu estou exemplificando, começar a usar roupas que disfarçam a magreza. Colocar, assim, blusões, mesmo que está quente. Uma roupa em cima da outra. Uma roupa em cima da outra. Calça jeans maiores. Tudo assim para não notarem o excesso de emagrecimento que está acontecendo. Então, são detalhes que é uma mudança de comportamento. Sim, só isso é importante dizer também que é diferente daquelas meninas que já têm uma tendência a serem magrinhas e que, às vezes, usam esse artifício para disfarçar. Mas essas comem, vão à festa, fazem coisa. Isso. É o que eu disse, mudança de comportamento, né? Sim, sim. Quando notou... Humor, vestimento, o alimento, a rotina, mudar a rotina, sabe? Antes saia com os amigos, viviam ligando, vamos fazer um passeio. E começam a dizer, não, não estou muito afim, amanhã eu vou. E exercício? Ah, isso eu acho que é muito importante. Os exercícios, o que acontece? Elas vão dizer, normalmente as pessoas vão à academia duas vezes a semana. Quando elas começam a entrar num período crítico, elas começam a ficar horas na academia. Dizendo que... Tem energia? Tem energia, né? Tem. Elas ficam com um poder anormal até de horas em cima de uma esteira, né? E se não tem esteira... Não, na verdade eu nunca fiz academia, mas eu ficava correndo pra lá e pra cá em casa. É isso que eu ia dizer. Se não vai na academia. Adorava caminhar em shopping. Isso. Isso, não precisa ser em academia. E aqui eu ia dar o exemplo. Se não tá indo, começa assim, ó, vamos passear, vamos a pé, sabe? Vamos passear no shopping. E aí passeia e vai e não para nunca, sabe? Ou se tem escada na casa, eles começam a subir e descer, subir e descer, subir e descer, né? Um exemplo muito, muito assim, que pode exemplificar, assim, nós tínhamos uma paciente que foi internada pra ganhar peso porque ela estava, assim, no limite do seu... do risco que ela estava correndo e foi internada. E quando é adolescente é internado com o familiar. É o método dos hospitais. E a mãe e o pai, eles faziam... Faziam cada vez vinha um, né? E a mãe normalmente é que dormia. E a menina ia de cadeira de roda pra não perder, né? Pra não perder energia. Tudo bem controlado e ela não conseguia ganhar peso. E não sabia o que estava acontecendo. Por quê? A mãe de noite dormia, estava cansada de dormir. Até que um dia, acho que a mãe teve um problema de insônia, acordou e estava a menina na cama fazendo abdominais. Ela passava a noite fazendo abdominais pra gastar tudo aquilo que ela tinha ingerido durante... E daí não ganhava peso. Você vê a estratégia que eles têm. E são meninas muito inteligentes, né? É bem inteligentes. Deixa eu aproveitar, Bruna. O que que tu diria pras pessoas que estão acompanhando, pra outras meninas ou pras pessoas até maiores que estão acompanhando e que se sentem como tu já te sentiu? Eu acho assim, olha, que tem que lutar contra essa doença. Porque essa doença nos faz pensar de um jeito que a gente nunca pensou de maneira alguma. A gente tem que confiar nas nossas famílias, nas outras pessoas. A gente não pode ficar pensando assim, ah, eu sei o que eu tô fazendo, isso é certo. Não, isso não é certo. Tem duas vozes na tua cabeça. Uma diz que sim, outra diz que não. Mas tem que ouvir a tua consciência certa. E não a errada. Porque se tu seguir a certa, daí sim tu vai pelo caminho certo. E quem é que te ajuda nessa certa? Ah, ajuda muito os meus pais mesmo. Meus pais ajudam muito. Os profissionais também, né? Ajudaram muito. E hoje tu te sente plenamente recuperada, assim. Ah, me sim. Gosta de um bifinho. Ah, gosto. Feijãozinho, arroz. Adoro. Comidinha boa. Adoro. Da mãe, a mãe com cozinha bem. Adoro, sim, adoro. Tá, e doutoria, do que a senhora recomenda, assim, pra... Que a gente fala, assim, falamos das causas todas, mas o que a senhora recomenda? Eu recomendo exatamente, assim, essa parte de observar mudanças de comportamento, né? Qualquer coisa que entrasse em dietas radicais, me leva a uma nutricionista. Daí, traz aquela dieta, né? Em vez de seguir tudo, começa... Não, isso aqui eu acho que não precisa... A gente tira, né? Começa a jogar, começa a trocar muito de profissional, não fica... Essa não é boa, eu vou pra outra. Começa a pipocar e começa a ter reações, como eu falei, mudança de humor, mudança de... De ter isolamento, ficar muito, assim, pessoa desagradável, né? Como foi agradável nós estarmos aqui falando com a Bruna, né? Uma pessoa que tá sorrindo, que tá bem com a vida, tá vendo coisas boas. Se tu falar com alguém que tá dentro de um transtorno, tu só ouve queixas e mudez. São pessoas que ficam mudas, com a cara de mau humor e que não dá vontade de a gente nem se comunicar com elas. Tem o site da Amab que tem mais informações, que já vai aparecer aí no vídeo, amabrs.com, né? Que já aparece no vídeo. E ali dá pra também tirar algumas dúvidas. Nós temos ali Fale Conosco, né? Nós temos como entrar em contato, dicas como essas que eu falei, né? De como observar. Ele tá muito bem estruturado pra que as pessoas possam alertar, né? Então, é um site que tá atualizado e com muitas informações. Tá certo. Até pra, né? Afinal de contas, se relacionar mais, né? Curtir mais a vida. Com certeza. Não tem outro sabor, não tem cores, tudo, Bruna. É, tudo livre, liberdade, sem controle, ficar controlando as coisas, tá? Muito melhor. Olha só. Gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada, Bruna, assim, por abrir aí, né? Por contar a tua experiência tão bem. Obrigada, doutora Ieda. Até uma próxima. Obrigada. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Lhe desejamos uma boa noite e até amanhã. E até amanhã. E o Cidadania de hoje fica por aqui.